Vamos vir aqui então, no Gon aqui meus amigos, e vamos falar com ele aqui pra ele me dar aqui a nossa montaria, tá ligado? Perfeito meus amigos, com isso a gente já tem aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui mano, 60% de quest de multiplayer, tá ligado? Interessante, quest completas todas meus amigos, é mano, a gente basicamente zerou aqui o jogo, tá ligado? Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, a gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar, e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux, e também participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupinho no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes, pra vocês ficarem naquele estilo meu parceiro, então mano, tá esperando o que? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar, inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal. Enfim, é isso, fiquem com o vídeo. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje meus amigos, estamos aqui no Anime Heroes meu parceiro, isso mesmo cara, e hoje estamos aqui para basicamente meus amigos, estarmos ficando um pouco mais forte aqui nesse jogo, tá ligado? E se isso deve ao fato, meus amigos, de que tá rolando aqui um evento de 2x Lucky, como vocês estão vendo aqui, tá ligado? E a gente vai estar aproveitando, meus amigos, esse evento de 2x Lucky, pra estar tentando roletar aqui alguns personagens bons, e também, meus amigos, pra tentar derrotar esses carinhas daqui, pra ver se tem chance de a gente dropar aqui um espadinho um pouco melhor, tá ligado? Eu não sei se a Lucky afeta apenas os personagens que a gente roleta, ou se também afeta as espadas que vêm pra gente, tá ligado? Mas de qualquer forma, meus amigos, mano, o bagulho hoje vai ser insano, tá ligado? Então antes de mais nada, meu parceiro, já deixa o like e se inscreve no canal, meu doutor, agora sim, bora lá, meu parceiro. Seguinte, mano, o que a gente vai ter que fazer aqui já, meus amigos, é basicamente vir no primeiro mapinha, mano, eu quero estar dando uma olhada pra ver se tem novo código, tá ligado? A gente vê os novos códigos através do primeiro mapa, pelo menos pelo que eu me lembro, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui, se eu não me engano, eu acho que é... Ah, tá, é aqui, cara, perfeito, mano, temos aqui esse códigozinho daqui, cara, Big Bucks, beleza, mano, vamos vir aqui então, meus amigos, deixa eu só tentar lembrar onde a gente colocou os códigos, é aqui, cara, perfeito, vamos vir aqui então e vamos colocar os códigos, meus amigos, Raging, daí a gente vem aqui e coloca Big Bucks, eu acho que é assim, se inscreve, tipo, seria grandes baldes, eu acho, sei lá, mano, vamos vir aqui e dar Raging, meus amigos. Ok, com isso a gente ganhou aqui basicamente 2x e E, interessante, mano, a gente vai precisar, logicamente, aqui também de farmar e E, né, mano, farmar Moni aqui pra gente poder, com a gente que ia roletar aqui alguns personagens, tá ligado? Então, beleza, meus amigos, por enquanto, mano, tamo de boa, tamo de boa, tamo suave, cara, o que a gente tem que fazer aqui agora, mano, é basicamente ficar completando aqui as missões, meus amigos, já que agora a gente já tem aqui bastante coisa, né, mano, temos aqui um bustezinho de Yen e um bustezinho de Lurk, meus amigos, e a gente não consegue roletar por agora, cara, o da hora é que o bustezinho de Lurk é infinito, né, por quanto que é um evento, então, mano, é só a gente ficar farmando Yen aqui, meus amigos, e depois é só começar a roletar, meu parceiro, que o bagulho vai ser insano, tá ligado? Então, vamos lá, né, mano, inclusive, cara, isso daqui vai levar um belíssimo tempo, mano, já tomando ali com 8 milhões, cara, quanto que é pra roletar? Ah, mano, é 5 milhões pra roletar 1, cara, mano, eu vou pegar 10 e vou roletar 1, meus amigos, eu vou pegar 10 e vou roletar 1, só pra ver quanto que a gente vai ganhar, tá ligado? O ruim, mano, é que esses bustezinhos aqui que vem nos códigos são muito, né, mais ou menos, cara, porque, tipo assim, não são tão daoras, meus amigos, eles são por pouquíssimo tempo, né, mano, tipo 5 minutos ali de bustezinho de Yen, cara, mano, dá pra fazer o quê em 5 minutos, tá ligado? Não dá pra fazer muita coisa, né, mano, mas enfim, vamos vir aqui rapidão, Heroes, e dá um best aqui, que a gente já ganhou aqui agora um novo quilo, ó, a gente já pode vir aqui e deletar o Gon, cara, acho que é a única coisa de boa que a gente pegaria por aqui, mano, além dos personagenzinhos, tá ligado? Que a gente já tem, no caso, seria alguma espada, né, mano? Vamos ver, meus amigos, vamos ver o que vai vir por aqui, mano. Inclusive, mano, já é boa que a gente já faz a missãozinha aqui, e, mano, tá bem aqui, cara, é o melhor momento pra gente estar jogando, porque daí a gente já vamos junto aqui, money, pra próxima ilha, né, mano, que eu acho que eu já vou custar aí mais ou menos uns 50 milhões, talvez, ou mais, né, pra falar real, cara. Mano, vai ser bem caro, tá ligado? Porque, se eu não me engano, pra comprar essa ilha, mano, a gente gastou aqui uns 50 milhões, né, Então, cara, mano, a próxima ilha vai ser aí na casa do zumbilhão, mano, o negócio vai ser meio complicado, mas beleza, meus amigos, nosso foco hoje é apenas ficarmos mais fortes, né, então bora que bora, mano. E tá lá, meus amigos, questzinha completa, cara, inclusive tem um cometa aqui, mano, lá em Hero Academy. A questão é, meus amigos, o cometa é daqueles, né, mano, os setzinhos que estão melhores de vida, então, mano, eu não vou nem pra lá, né, cara, a gente vai ficar aqui bem de boa mesmo, e já pegamos aqui a próxima quest. Mano, tamo ganhando um ienzinho bacana, tá ligado? A questão é que não tá dropando tanto ien, né, mano, poderia dropar um pouco mais. Inclusive, cara, por que que não tá me dropando aqui nenhum weapon, tá ligado? A gente tá com um weapon, eu acho, do outro mundo ainda, mano. Cara, queria que a gente deva ter colocado pra deletar, né, mano, tá zoando comigo. Auto delete weapons, é. É, tá explicado, né, mano, vamos tirar aqui, então, pra gente pegar pelo menos aqui de comum pra cima, cara. Vamos ver se a gente consegue tá pegando aqui um agora, mano. Cara, tá explicado por que que a gente não tava conseguindo nenhum weapon, cara. Eu tava achando aqui, mano, que não ia vir mesmo, tá ligado? Esse tempo todo, meu parceiro, bora ver aqui. E, ok, não pegamos nada. Deixa eu dar uma olhada aqui, inclusive, weapons. Não, não é que não, cara, é no index. Dá uma olhadinha aqui no index. Anti Kingdom, a gente não pegou nenhum daqui ainda, né, mano. Então, dá pra gente pegar aqui alguns, meus amigos. Inclusive, bugou aqui minha tela, mano. Sei muito bem que eu quero aquilo. Não, só sei que sumiu, tá ligado? Só foi dar repioso aqui, mano, mas... Beleza, meus amigos. Vamos sair fazendo a gostezinha aqui, ó. Novamente, cara, vamos tentar pegar aqui alguma espada, né, mano. Vou falar pra vocês, cara. Tá difícil aqui, mano. Vamos vir aqui e dar um daily aqui também. Vai que a gente ganha essa espadinha daqui, tá ligado? Vai aqui, né, meus amigos. Nossa senhora, mano. Iria ajudar muito, né, cara. Opa, opa. Nossa, vai parar no 10. Nossa, eu sabia que ia parar no 10, mano. Pelo amor de Deus, meus amigos. Quase que para na espadinha, cara. É, não é muita sorte não, mano. Vamos continuar na quest mesmo, que a gente ganha mais, mano. Meus amigos, estávamos aqui normalmente fazendo as quests, mano. Quando eu basicamente ganhei essa paradinha daqui, tá ligado, cara? Eu ganhei uma espada muito, mas muito forte, meus amigos. Mano, isso daqui vai ajudar a gente demais, mano. E o melhor disso tudo, meus amigos, é que eu fui dar uma olhada aqui nas chazinhas que a gente tem. E a gente tem basicamente as chazinhas verdes. Da onde que saiu? Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que a gente tem, mano. Então dá para transformar essa espada em uma espada bem, mais bem, mais forte, meus amigos. Ganhamos outra aqui, inclusive, cara. Se bem que, mano, é, meu jogo está meio bugadinho aqui. Cara, eu acho que eu vou ficar por aqui por enquanto. E eu vou tentar fazer, talvez, meus amigos, com que essa espada daqui se torne um Evolve 2 Shine, tá ligado? Então a gente vai ter que pegar aqui primeiramente um Evolve, né, cara? Só que antes disso, mano, eu tenho que vir aqui. Eu também peguei outra em comum que dá para a gente transformar aqui em Shine e deixar ela um pouco melhorzinha, cara. É, 84K, mano. Essa nossa daqui dá quanto, tá ligado? Dá 85. É, não compensa não. É, não compensa não, mas é isso. Vamos voltar para o nosso farm aqui que a gente ganha mais, cara. Inclusive, mano, daqui a pouco eu vou ter que relogar aqui para o negócio que está meio complicado, velho. Mas beleza, mano. Por enquanto estamos jogando aqui e estamos de boa. E conseguimos, meus amigos. Terminamos aqui a questezinha, tá ligado? Agora é só a gente vir aqui e pegar a próxima, mano. A próxima vai ser a mais complicada, cara. Porque basicamente são vários NPCs, né? Mais NPC do que tudo, né, mano? São... É, na verdade são 25. É, não é tanto não, mano. Só que, né, a gente tem bem mais vida, meus amigos. Então, vamos lá, né, cara? Inclusive, não são nem esses, mano. Acho que são os daqui de cima, cara. É, realmente, é os verdes e os amarelos, né, mano? Negócio que vai ser hard, mano, mas bora que bora, mano. Inclusive, meus amigos. Antes da gente basicamente começar aqui a derrotar os NPCs, né, cara? Que são os NPCs um pouco mais fortes. Acho que eu já vou vir aqui, mano. E vou transformar essa espada em Shine mesmo, tá ligado? Até porque pra gente conseguir aqui basicamente uma mais forte, cara. Vai demorar, né, mano? Ela não vai ser tão forte assim. Acho que seria bom a lendária. É, inclusive só gasta 15. Então dá pra gente fazer duas, cara. Perfeito. Vamos vir aqui, então. E Craft, meus amigos. Com esse já tem aqui, mano. Uma espada muito... Mas muito mais poderosa, tá ligado? Mas beleza. Vamos voltar aqui agora em Age Kingdom. E agora sim, vamos colocar aqui, meus amigos. Os nossos treinamentos em prática, né, cara? Sair derrotando todo mundo aqui, mano. É, vai demorar, cara. Bora que bora, mano. Tchau, tchau, tchau. Opa, opa, meus amigos. Questzinha completa, mano. E cara, se liga no que eu tô aqui na minha mão, meu parceiro. A gente basicamente pegou aqui, meus amigos, uma espada lendária. E pra melhorar ainda a nossa situação, ela veio com Evolve, tá ligado, cara? Ou seja, meus amigos. Se a gente basicamente vier aqui no primeiro mapinha e der basicamente uma paradinha pra ela transformar em Shine. Mano, a gente vai ficar muito forte. A gente vai ficar muito forte. Eu acho que a espada mais forte que essa seria apenas uma Mítica, tá ligado? Mas beleza, cara. 425k, mano. Não quero saber de nada, meu parceiro. Tá lá, mano. Meu amigo do céu. O bagulho agora vai ficar insano. Se liga nisso. Vrau, vrau, meu parceiro. Mano, a gente derrota todo mundo aqui só com um hitzinho, tá ligado? Coisa boa, meus amigos. Mas enfim, vamos voltar lá. A gente tem que pegar aqui a próxima quest já, mano. Que já são os bosses, tá ligado? Um é pra derrotar cinco bosses e o outro é pra derrotar só um boss, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Calma lá. Aqui pega a quest, mano. Nossa senhora, cara. Mano, eu procurando aqui pegar uma quest. Onde que foi, mano? Teremos que então, meus amigos, na Rainha Kimera. Aqui, fica aqui, mano. Perfeito. Vamos vir aqui. E basicamente só derrotar ela aqui, tá ligado? Tem um cometa lá em Blox Dox, mas eu não quero ir lá não, mano. Vamos ficar por aqui mesmo, meus amigos. Que é um negócio que vai ser rápido, cara. A gente tá... Mano, tamo forte, cara. Tamo forte, tamo potente. Tamo bem, mano. Tamo bem. Como eu disse, meus amigos. Bem easy, tá ligado, cara? Agora, mano. A gente vai ter que vir aqui novamente. Pegar a última questzinha, que é do Meiru Wain. E ir lá derrotar o Meiru Wain, cara. Eu queria que eu derrotasse ele só uma vez, mano. E ele já dropasse aqui, basicamente, um... Sei lá, mano. Uma espada lendária aqui com... Cinco estrelas, tá ligado? Ou, sei lá, mano. Tipo, uma espada mítica, né, mano? Uma secreta, talvez, né? Porque a gente ainda não pegou nenhuma secreta. Só que eu acho que não vai acontecer nada disso, mano. De qualquer forma, cara. Derrotar o Meiru Wain aqui pra gente completar essa questzinha. E já pegar aqui a última montaria, tá ligado? Pegar a última montaria, mano. A única coisa que a gente vai ter pra fazer aqui no jogo, meus amigos. É farm a money pra próxima atualização, tá ligado? E também pegar uns personagenzinhos um pouco melhores, né, mano? Mas... Sei lá, meus amigos. Acho que eu vou roletar aqui, mano. Toda a monica que a gente tem. E vamos ver o que vem, tá ligado? Se não vier nada interessante, eu vou deixar assim mesmo. E daí, meus amigos, a gente espera o jogo atualizar, tá ligado? Porque assim que atualizar, a gente já vai no foco de ficar mais forte, tá ligado? Já que a gente já vai ter, basicamente, tudo do jogo, meus amigos. Bora aqui, bora. Meiru Wain sucumba perante meu poder, cara. Perfeito. Derrotamos ele aqui. Ganhou 3 milhões, cara. Ele dropou aqui um bagulhinho aqui. Só que não é tão interessante assim pra gente, meus amigos. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Eu tenho que dar um multi-delete em várias paradas aqui, né? Que a gente nem vai mais utilizar, mano. Ó, vamos vir aqui. Delete e tá lá, meus amigos. Deletamos tudo aqui, tá ligado? Inclusive, a nossa espada mítica que a gente ganhou também, né? Mas não tem problema não, cara. Vamos vir aqui, então. No Gon aqui, meus amigos. E vamos falar com ele aqui pra ele me dar aqui a nossa montaria, tá ligado? Perfeito, meus amigos. Então, isso que a gente já tem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. 60% de quest de multiplayer, tá ligado? Interessante. Quest completas, todas, meus amigos. É, mano. A gente basicamente zerou aqui o jogo, tá ligado? A única coisa que a gente tem que fazer aqui agora, mano, é literalmente esperar e roletar aqui alguns personagenzinhos, tá ligado, mano? É literalmente apenas isso, cara. Eu vou vir aqui, então, meus amigos. E vamos roletar aqui. E vamos ver o que é que vem, tá ligado? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Vamos configurar aqui pra dar auto-delete até lendário aqui, tá ligado? Ativar aqui, ó. Auto-delete até lendário que a gente não quer. Ah, se bem que... É, mano. Realmente, acho que eu não vou roletar não, meus amigos. Pra pegar uma mítica, mano. Mano, por hoje é só, meus amigos. Tamo bem, cara. Tamo bem. Mano, com certeza a gente tá mais forte do que a gente começou esse vídeo, logicamente, né, cara? Olha isso aqui, mano. Olha essa força, meu pássaro. Esse bagulho aqui tá insano, mano. Ah, agora, meus amigos, a parada é farmar money, né, cara? Vai faltar aqui 840 milhões aqui, basicamente, pra gente ir pro próximo mundo, né? Isso supondo que o mundo custe 1 bilhão, né, mano? Mas, enfim, meu doutor. Deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui, meu pássaro. Então, mano, até a próxima. Valeu, falows. E quase que eu esqueci de mostrar aqui a montaria pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri